Meio metro nesse beat Ei irmão, o que te aflinge? Deixa a vida me levar Samurais, xing, linds O gueto vem te visitar Tranquilão, dando um vinte Vivo da ponte pra cá Japonês, young, inds E a Sabrina Satora Do céu vou querer um chãozinho Peder calça e terra de saci Isso é bomba, história Vou pra bora, bora, bora Cara, bora, ou pro tweet Parei pra fazer um beatzinho Chamei pra rimar o TKzinho Mudou pra cuvarde, a zubi era culpade E o bugue meu mano pra brin Black bomb, bora Agilidade no game tem que ter Facilidade pra quem tiver que ser Faço história Enquanto passa a isorar Enquanto a bomba estourar O bonde tá na mole, tá na mola de marolar Querem saber onde eu vou Querem saber onde eu tô E com quem eu vou meter Eles podem procurar Podem investigar De mim nada vão saber Querem saber onde eu vou Querem saber onde eu tô E com quem eu vou meter Rastro eu não vou deixar Não vou dar sorte pra azar Tô aqui pra pagar pra vir Duvido que tu já viu E aposto que já procurou Os poetas tão no covil E você já se achou? Quem dizer que já vi mentiu Tamo indo atrás do trono Meu sonho tirando meu sono Vou juntando de mil e mil É, tamo no pique Então vem que tem Jutsu, ninjutsu, shari, ganha e shuriken É, então não se irrite Melhor pra sua vida Que Vlad e Doppler é a fusão de Goku e Vegeta Levada, fiada, tamo só começando E a nossa espada feita por ratouro e ranzou São anos de jornada E seguimos trabalhando É melhor aceitar do que você ficar de ranzou Querem saber onde eu vou Querem saber onde eu tô E com quem eu vou meter Eles podem procurar Podem investigar De mim nada vão saber Querem saber onde eu vou Querem saber onde eu tô E com quem eu vou meter Rastro eu não vou deixar Não vou dar sorte pra azar Tô aqui pra pagar pra vir 5G de hoje 5K de bônus 12-bit que lhe faz no trono 2-4 hora Trabalho, trabalho, trabalho Total o cara rolico, peita, troca A dona corre pra fazer um truco Quem não corre voa já descer chorão Ela falou pra ficar mais um pouco Bebe, entenda, meu tempo é cifrão E um terço a parte Pega logo da sua fatia Nada nesse mundo foi de graça Doppler, doppler, não vou rir Que nega a 22 e os magros carcasse Dia a dia nem se corre com os irmão Torrando o Canshico no Kepin e Burgon De livito bolado no beat, piscico no hit Olha conjuntivite além da visão Bongo da grama plantada Sou o suspeito que fuma importada É conjuntivite, foraça os palpites Seguimo fumando igual rasta Os cã que vem de longe, nós joga no bonde Se tiver o bloco é o cone Não mexe com a tropa que preju é certo E se tu não sustenta some, some Querem saber onde eu vou Querem saber onde eu tô E com quem eu vou me ter Eles podem procurar Podem investigar De mim nada vão saber Querem saber onde eu vou Querem saber onde eu tô E com quem eu vou me ter Rastro eu não vou deixar Não vou dar sorte pro azar Tô aqui pra pagar pra ver